E aí galera tudo bem com vocês aqui é o Lua Gamers hoje eu vou de Need for Speed Payback vamos aqui para é partir para uma corrida muito bacana é uma corrida que tem muita muitas curvas vai dar para a gente fazer muito Drift e vamos lá então estamos para lá agora galera deixa o like aí deixa o like para fortalecer o canal se inscreva você que não é inscrito ativa o sininho e vamos lá galera olha quase que eu bato ali mano já começa aqui já aquecendo aqui no Drift esse carro aqui não é para isso tá não é um carro de Drift não é mas vamos lá tá aí vou participar da Danza dança macabra dança macabra Bora escolher os carros agora ó eu tenho esse Honda S2000 e esse Mazda RX7 Spirit R mas eu vou jogar com o Honda S2000 tá aí galera esse carro vermelhinho eu coloquei aí eu tunei ele coloquei algumas coisas melhorei aí o nitro motor freios também melhorei tudo aí eu tô jogando em off eu não tô gravando assim muitos vídeos de Need for Speed tô tô jogando em offline aqui só eu mesmo vamos lá galera embora aceitar aqui a aposta paralela é lucro 5600 mano vambora olha o Honda aí mano agora o Ford cara bonito hein olha ele aí olha ele aí nossa muito bonito cara olha é Ford contra Honda mano aqui na dança macabra vamos lá então e foi dado a largada vamos lá vamos lá que a gente tem que ter bastante habilidade aqui mano para fazer os Drift comecei bem comecei bem mas o cara tá lá na frente já mano ainda bem que eu tenho bastante nitro eu posso alcançar lá o cara tranquilamente vamos lá mano vamos lá Ford contra Honda aqui no Drift vamos lá Need for Speed recentemente teve uma atualização grande pra caraca mano os caras corrigiram bastante coisas e teve várias melhorias aí na atualização nova do Need for Speed e se eu não me engano foi sete gigas cara de atualização caraca valeu valeu fica para trás aí mané Zé mané olha o cara aí olha o Mamba Negra aí mano dá licença cara dá licença mano Olha o Drift Drift é mais ou menos mais ou menos mais ou menos vamos lá mano vamos lá que dá dá tempo de dar para ganhar As curvas aqui são bem sinistras, cara Galera, eu tô jogando no controle do Xbox Mas tô jogando no... Opa! Conexão interrompida? Cara, o mal é isso O mal é que esse jogo é online, né, mano? Esse jogo... É online Você está offline? Como é que eu não posso ler, não, senão eu vou bater, mano? Olha lá, olha lá, caraca, velho Puxa-se juntos, Ty Olha lá, olha lá, tchau, mano, tchau Tomou uma rasteira sinistra Drift Vai, mano, vai, vai, vai Caraca, agora sim, Drift Drift Primeirão, primeirão aqui, mano Need for Speed, eu tô jogando na configuração alto Tô jogando quase na casa dos 60 frames Quase Esse jogo, ele é um pouco pesadinho, mano Devido a muitos detalhes, a muitas florestas Essa parte aqui do mapa é um pouco pesadinho Mas dá pra jogar, de boa Eu comprei, opa Eu comprei original Na Origin Origin Na Origines Chegada Primeiro lugar Tá aí É, então o Honda Venceu o Ford Eu fracassei no desafio Ah, fala sério, mano Não sei que eu tinha ganhado, né Mas quanto eu vou ganhar? 5.600? Eu quero o Speed Card, mano Eu quero ganhar algumas peças aí pra tunar aí o Honda Vamos lá, vou escolher esse aqui do meio Aê, Nitro Nitro Câmbio Ah lá, ó Show Show Irado Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Eu vou continuar aqui na missão Vou continuar jogando aqui de boa Valeu, galera Um forte abraço Fui